Vamos todos juntos cantar Glória a Jesus, glória a Jesus Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus Ele é a nossa paz, Ele é a nossa luz Exaltemos com devoção ao Senhor Jesus Somos salvos por Seu amor Glória a Jesus, glória a Jesus Suportou por nós grande dor O Senhor Jesus Quem nos dá perdão Quem ao céu conduz É o Santo Filho de Deus O Senhor Jesus O Senhor Jesus Somos então glória a Jesus, glória a Jesus Recebemos consolação do Senhor Jesus No seu lar de amor No seu lar de luz Novo hino vamos cantar ao Senhor Jesus No seu lar de amor No seu lar de luz Novo hino vamos cantar ao Senhor Jesus No seu lar de amor No seu lar de amor Obrigado.